Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan do Projeto VIP Nutricional e eu tenho uma área que me auxilia muito no acompanhamento nutricional, que é a estética. E hoje eu estou aqui na clínica Estética Avançada e nós vamos conhecer um pouco mais sobre o procedimento de criolipólise. Vamos conhecer? Oi, eu estou aqui com a doutora Vivian e ela vai explicar um pouco mais pra gente sobre a criolipólise. Bom, criolipólise é um procedimento pra gordura localizada, então ele é indicado pra quem tem gordurinhas. O aparelho tem uma manopla, que a gente fala que é o cabeçote dele, onde ele é acoplado no ponto a ser tratado. Então ele é um tratamento realizado de ponto a ponto. A gente faz uma avaliação pra averiguar certinho qual seria o ponto que essa pessoa gostaria, então, de tratar. A gente vai colocar uma manta protetora entre a manopla e o tecido, né, que é a pele. Vai promover, então, uma sucção dessa gordura localizada pra dentro dessa manopla. Esse tempo que ele vai ficar vai fazer, então, com que aconteça o congelamento da célula de gordura. Ele chega a mais ou menos 11 graus negativos. Este congelamento da célula vai fazer, então, com que ela... A gente fala que é uma apoptose, quer dizer que é uma morte celular programada. O organismo, ele não entende mais a função dessa célula e acaba eliminando. 90 dias é o tempo médio, que você consegue reduzir, então, até 30, 35% da gordura do ponto tratado. E tem alguma contraindicação? Sim. As contraindicações, especialmente, é se a pessoa tem intolerância ou urticaria a frio. É uma das contraindicações principais. Depois, tem outras que são as que a gente fala que são as relativas, né, se a pessoa já teve trombose, tá usando anticoagulante, se tem algum tipo de neoplasia, gestante, pressão normal, né, se não tá com hipertensão, ou se a pessoa não tá com diabetes controlada, tudo isso. Então, é importante a gente sempre fazer uma anamnese, pra ver se há algum tipo de alteração, pra gente não correr nenhum risco. Esse é um procedimento que eu tenho muitos relatos de pacientes que gostariam de fazer. Então, fique atento, faça essa avaliação, pra saber se realmente você está apto a fazer. O resultado, como a doutora Vivian está dizendo, é praticamente garantido na redução de 30% dessa gordura localizada. Isso mesmo. É importante também ressaltar, que durante esse procedimento, durante essa eliminação dos resíduos metabólicos da célula, que esse paciente faça atividade física, que ele tenha uma alimentação balanceada. Bom, eu quero agradecer à doutora Vivian. O assunto é muito interessante. Ele, com certeza, vai auxiliar muito mais no tratamento de emagrecimento. Um beijo. Até domingo que vem.